Bom dia, garotos e garotos! Aqui é o professor Leo para uma aula de inglês mais para vocês. Então, galerinha, vamos começar a trabalhar, vamos aprender um pouco mais sobre inglês, inglês issues. Alright? Como está todo mundo? Espero que todo mundo está bem. Bem, onde está a informação que eu precisava? Aqui. There's something wrong with this book. Ok? Não sei o que é ao certo, mas... Bom, era para saber o dia exato da divulgação. Oh! Quintas-feiras! Ok, então, esta aula, este dia maravilhoso, esta quinta-feira do dia 8 de outubro. Estamos aqui para mais uma aula de English. E hoje vai ser muito interessante, muita coisa interessante. Iremos aprender aqui em nossa aula. Vamos lá? O que é que a gente tem hoje no cardápio? Bom, vamos lá. A gente tem... Vai a gente dando continuação, né? A Unit 6, Taking care of your health. Então, só para vocês se situarem, página 59 e 60. Na página 59, a gente vai dar a sequência, né? Quantifiers. A gente vai estar focando aqui. Much and many, some and any, an, a, or, n. A gente não vai fugir disso daqui, porque eu acho que para a faixa etária de vocês, faixa... Né? Esse é o ideal. Ok? A gente também vai falar um pouco da parte de saúde. A gente vai falar harm the alcohol causes. Né? Na página 60 aqui, a gente tem, né? No supplement, o que é que o álcool pode fazer com o seu cérebro. Tá? Então, várias coisas ele pode fazer com o seu corpo e cérebro. E aí, também, eu fui atrás de informações extras, né? Online. Que hoje a informação está à nossa mão, à nossa disposição. Então, por que não pesquisar? Por que não ir atrás de informação extra? Na verdade, Boys and Girls. Então, vamos lá. Vamos... Primeiro de tudo, né? Vamos fazer a atividade aqui do livro primeiro. E depois a gente faz a atividade suplementar. Tá? Eu vou tirar essa listrazinha chata. E agora, vamos abrir o nosso whiteboard. Vamos trabalhar. Whiteboard open. Whiteboard. Isso. Assim, aberta mais vantajoso. Então, vamos lá. Activity 1. Select the correct word, A, or N, or SUM, from the drop-down menu. Mine countable and countable nouns. Ok? Então, primeiro aqui. I have... Não é o primeiro? Primeiro. I have... Letra A. I have... A good idea. I have... A good idea. I have... I have... Idea... Ideia é contável. Uma ideia, duas ideias, três ideias. Então, se é contável ou está no singular, a gente vai usar A ou AN como A good, né? Vem o substantivo antes, vem o adjetivo antes do substantivo, o adjetivo good. Então, fica A good idea. Tá? Letra B. That's... Un... Né? Porque interesting, o adjetivo interesting começa com I. Então, uninteresting job. Ok? That's uninteresting job. Letra C tem som, começa com som de vogal. Se começa com som de vogal, a gente vai botar AN. Letra C. They have found... Né? Interesting. In job. Job. One job. Two jobs. Three jobs. Singular e contável. Não. Letra C. They have found some gold. Né? E aí, gold é incontável. Mas ouro é incontável? Você não conta um quilo de ouro, dois quilos. Então, você tem que partilhar. One kilo of gold. Two kilos of gold. But... A palavra gold, o substantivo gold, é incontável. Então, a gente vai usar some. Já que tá na afirmativa. They have found some gold in that, in that old mine. Ok? Letra D. Do they smiths have a yellow van? A yellow van. Do you have a yellow van? Ok? Então, a. Ok? Substantivo contável no singular. Letra E. He's having... He's having... Having no sentido de comer, né? He's having... Sandwiches. Contável no plural. Some. A gente não vai usar artigo porque está no plural. Se fosse só um sandwich, he's having a sandwich. Mais de mais do que um, he's having some sandwiches. He always wants a piece of cake. A piece of cake. Ok? Um pedaço de chocolate. Chocolate é incontável, mas o pedaço de chocolate é contável. Um pedaço, dois pedaços, one piece, two pieces, three pieces e por aí vai. Ok? Então, vamos agora para how much or how many from the drop down menu to complete the questions. Então, how much and how many, só para dar aquela lembrada. How much and how many, a gente usa much para incontável, many para contável. How many stars are there in the sky? Estrelas são contáveis, então a gente vai para how many, how many stars. Letra B. How many people, people é contável. How many people live in your house. How many birds, how many birds, birds são contáveis. How many birds are there. Letra D. How much water. How much water. Water é incontável. A gente sabe que líquidos em geral são incontáveis. Money. Money é incontável. How much money, how much money is in the bank, or in the bank. E how many countries, how many countries, countries, países contáveis. Ok? Então, activity two is done. Vamos para activity three. Activity three, fill, lend some, or any. Então, a gente sabe que N é para interrogativas e negativas e a some é para afirmativas. Então, I'm going to buy, letra A, afirmativa, some. A gente sabe que é some or any, então a gente nem precisa se preocupar com a questão do artigo. Letra C. They didn't make any. They didn't make any mistakes. Letra C. I can't pay. I haven't got any money. Negativo. Letra D. Letra D. Letra D. Letra D. Letra D. Letra D. E a interrogativa aqui na última hora. Have you got any brothers and sisters? Have you got any brothers and sisters? Ok? Very good. Ok. Excellent. Excellent. Então, a nossa atividade aqui está feita, mas eu, como sempre, trouxe mais material para a gente dar uma olhada, né? Vamos aqui abrir novamente. Vamos abrir aqui o que a gente tem de material extra online. Então, a little and few, a gente não vai entrar aqui. E a gente vai fill in the blanks using much or many. Então, how many books? Books é contável, gente. Books é contável. Então, how many? E o próximo? How many? Money, a gente sabe que money vai ser sempre incontável. Desistiu, colocou a palavra money? Zephny. Então, how much money? Do you have? Ok? How, também, como a gente está falando de preço, né? How much did the car cost? Ok? Porque a gente também está se referindo a dinheiro. Então, how much did the car cost? Apples. Apples. Maçãs contáveis, né? How many apples are there in the basket? Quantas maçãs há na cesta? How many times? E aqui eu vou dar uma paradinha para explicar. Porque você vê que a palavra times, ela está no plural. Então, cuidado com isso. É por isso que eu não gosto de trabalhar com tradução. Porque how many times? Times aqui significa quantas vezes. Times, nesse caso, significa vezes. Quantas vezes você esteve num dentista? Time. A palavra time se refere a tempo. Tempo é incontável. Então, se fosse tempo, a gente usaria how much. Então, cuidado aqui na hora da interpretação. Por exemplo, se eu quisesse dizer assim, how much time do you have? Quanto tempo você tem? Aí seria how much. How much time do you have? Mas aqui, como eu quero saber quantas vezes, uma vez, duas vezes, três vezes. Então, ficaria how many times have you been to the dentist? Ok? Vamos para a próxima. Butter. Butter é incontável. Então, much. É o tipo de comida que é incontável, né? Você não consegue mensurar butter. A não ser que você use alguma medida. Uma colher de manteiga, um copo de manteiga, um pacote de manteiga. Mas uma manteiga, duas manteigas, três manteigas, você não conta. Então, é how much butter do you need? Oranges. How many oranges do you want? Se fosse suco de laranja, né? Oranges. Então, seria how much oranges do you want? Mas não é suco, é a fruta. Aqui, ó. Líquido. Wine. Vinho. Então, é how much wine does he drink? Quanto de vinho ele toma, né? Girls. Girls, a gente conta. Então, how many girls are there in your class? Quantas garotas tem na sua sala? E por fim, aqui, de how much and how many, how many stamps have you got in your collection? Stamps é selo. Quantos selos você tem na sua coleção? Ainda até hoje, tem gente que coleciona selo. Não sei porquê, né? Praticamente não se usa selo pra mais nada, praticamente, né? Mas, 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 tem gente que coleciona, tem gente que gosta, gosta de colecionar. Alright? We have to respect everybody's. Então, aqui, ó. Fill in the blanks using a or n, some, any, much, or many. Ok? Então, ó. Aqui, vamos interpretar bem. I ate. Vamos lá. Sandwich. Contável. No singular. Começando com ss. Som de ss. Então, I ate a sandwich for lunch. We had cake. Aí, no caso, cake é incontável. Bolo é incontável. Agora, pedaços de bolo seria. Se tivesse pieces of cake, aí seria contável. Mas só cake é incontável. So, we had some. Some cake with the tea. Ok? A gente assume que a gente, some and any, eu já expliquei isso, some and any, tá? É pra quantidades pequenas, much and many, pra quantidades maiores. Imagina que o camarada não vai comer um bolo quase todo, né? Vai comer uma quantidade enorme de bolo, vai comer uma fatia, duas, estourando três. Então, aí, na interpretação, a gente vai com some. I often have. E outra coisa também. Afirmativa. Afirmativa. Então, I often have, também, mesmo a interpretação, não vai ser uma quantidade enorme, vai ser uma quantidade pequena. Na afirmativa, tá? Então, a gente vai usar some, tá? Fried egg for dinner. Fried egg, tá? A gente usa some. Poderia, no caso, me desculpem, mas fried egg. Então, tá no singular. Então, I often have a fried egg for dinner. A, one. Se fosse fried eggs, a gente seria some fried eggs for dinner. Mas é a. Então, bem lembrado. Bom, aqui tá na negativa. There aren't. There aren't much, I mean many, I'm sorry. Peers é contável. Então, many peers left. Only two. Alguém poderia dizer assim, não era pra ser any, não, professor. Se eu dissesse aí, there aren't any, eu estaria dizendo que não tem mais nenhuma, ok? There aren't any significa aí que não tem mais nenhuma. There aren't many significa que ainda tem alguma coisa. Não tem muito, mas tem. T, would you like... In this case, in this case, quando você faz uma pergunta, não sei se eu já falei sobre isso, mas quando você faz uma pergunta, na expectativa que a pessoa vai dizer que sim, que aceita, você vai oferecer algo e acha que a pessoa vai aceitar, você pode usar some, mesmo que seja interrogativa. Então, nesse caso, some se encaixa. Would you like some tea? Oh my gosh. What the heck? Would you like... Aqui tá na frente. Would you like some tea? Don't eat so... Não coma muito chocolate negativa. Chocolate é não contável. Então, don't eat so much chocolate or you will get fat. Não coma tanto chocolate, senão você vai ficar burro. I don't drink... E aí, ó, nenhum. Ele não toma nenhuma. I don't drink any beer. I don't drink any beer. I don't like it. Então, tá deixando bem claro aí que não toma porque ele não gosta. Não toma nada. There is... Olha, margarine, que é margarina, é incontável. Mas tub, tub, ou margarine, aí a gente conta. One tub, two tubs, three tubs. Então, there is a tub of margarine in the fridge. Ok? Número nove. The child put sand, é incontável. Não conta, né? Então, tá no singular aí, mas tá no singular porque substantivos incontáveis, eles ficam no singular mesmo. Não faz sentido dizer sands, né? Como em português a gente diz assim, eu me melei de areias. A gente não diz assim, eu me melei de areia. Mas quanto de areia, quantos grãos de areia tem? Eu não sei, cara. Eu não vou contar. Então, the child puts some sand into the bucket. E aqui, finalmente, I can lend you, incontável, afirmativa. Então, I can lend you some money. Também, eu tô imaginando aqui que não é muito direito. Eu posso emprestar, na interpretação, eu posso emprestar algum dinheiro. O cara não vai dizer, eu posso emprestar muito dinheiro. O cara, opa, me dê, papai. Né? Então, vamos checar. Oh. What's wrong here? There are many peers left. Olha que tá errado. There are any peers left. Only two. Tá errado isso daqui. Se fosse there aren't any, only two, ele deixa claro aqui, only two. Então, não teria nenhuma. Don't, would you like any tea também? Tá errado. Aqui, quando você tem a expectativa que a pessoa vai dizer sim, você pode usar some. I don't drink much beer. I don't like it. Tá errado isso daqui. Que website é esse? Não uso mais. Anyway. Alright, boys and girls. Então, voltando para o nosso livro. Vamos voltar aqui para o nosso livro, né? Para a gente tratar aqui. Choose many or much. Então, aqui, atividade quatro, né? Passou meio batido aqui, mas rice. Assim, much para incontáveis e many para contáveis. Basicamente é isso. Então, rice, grãos. A gente sabe que grãos é incontável. Então, much. Popcorn, também é incontável, né? Não deixa de ser uma espécie de grão. Much. Vegetables, aí se conta, né? Many. Flowers, também se conta. Many. Money, incontável. Much. Ink, que é tinta, né? Incontável. Much. Time, tempo. Incontável. Much. Houses, contável. Many. Então, vamos lá. Supplement. O que o álcool pode fazer com o seu corpo e cérebro? Então, cognitive impairment. Então, pode afetar o seu cognitivo. Esófagos, ulcers, varices. Então, pode afetar o seu esôfago. Aqui estou na página 560, tá, gente? Então, pode afetar o seu esôfago, da úlcera, as coisas desse tipo, tá certo? Liver diseases. Então, doenças no fígado, tá? Pancreatitis. Então, pâncreas, problemas no pâncreas também, né? Memory loss. Então, perda de memória. Lack of motor coordination. Então, perda de coordenação motora. Stomach ulcers, úlceras estomacais. Angostritis, gastrite, né? Então, aqui são alguns dos exemplos, né? Mas eu aqui nesse website, pessoal, eu selecionei aqui, ó. É a quantidade de problemas que o álcool pode estar trazendo pra gente. Aqui, short term. Isso daqui é short term, né? Ou seja, no curto prazo, né? Assim, rapidamente, esse tipo de problema. E a gente também tem aqui long term, né? Que se você permanecer consumindo álcool, isso daí você vai tende a esse tipo de problema. Então, vamos lá. Dizziness. Dizziness, tontura. Isso tudo aqui é... Começou a beber já quase que imediato, né? Dentro, já no curto prazo, começa a ter. Dizziness, tontura. Lack of judgment, né? No julgamento, né? Você passa a não fazer julgamento correto das coisas. Loss of coordination, né? Perda de coordenação. Memory loss. Perda de memória. Vomiting. Vomitar, né? A pessoa passar a vomitar. Headaches and hangovers. Dores de cabeça. Ou ressacas. Algumas pessoas podem causar. No outro dia, né? Depois que passou o efeito, né? Do álcool no cérebro. Aquela euforia, aquele efeito de euforia. Depois vem vários efeitos, né? Por conta de... Isso é uma toxina. O álcool é uma toxina. Ele entra, ele deixa a pessoa bêbada. Porque ele intoxica o seu organismo. Ou seja, diminui a quantidade de oxigênio no seu organismo. Faz os seus órgãos trabalharem feitos uns loucos. Principalmente o seu fígado. Praticamente, quando você põe álcool no organismo, o seu fígado fica em função só dele. O que vier, aquela comida, o tiragosto, se você estiver comendo aquilo ali, o fígado já não processa mais. Porque o álcool é tão avassalador que ele se dedica completamente. Porque é uma toxina. É como se você estivesse tomando um veneno. Um veneno numa dose bem leve. Que não vai te matar, digamos assim. Mas tem que ter cuidado, tá certo? Então, headaches and hangovers. Accidental injury. Você pode se acidentar. Também por conta da falta de coordenação. Má julgamento. Being a road accident. Se envolver no acidente de carro. Deliberately harming yourself or others. Então, de forma deliberada. Ou seja, intencional. Você machucar, danificar a você mesmo ou outras pessoas. And alcohol poisoning. Então, em venenamento... A gente não usa em português a palavra venenamento. Mas intoxicação alcoólica. Intoxicação. Quando a pessoa entra em coma alcoólico. Which can be fatal. Então, o coma alcoólico, ele pode ser fatal, tá gente? Eu sei que às vezes a gente ri, acha engraçado, né? Que a pessoa desmaiou de tanto beber, né? Que a gente acha engraçado. Mas aquilo é um coma alcoólico. Ou seja, o organismo da pessoa shut down. O organismo da pessoa apagou. Com uma forma de proteção. Como foi onde dizia assim. Bicho, esse cara tá enlouquecendo. Esse cara tá tomando esse veneno. Eu trabalhando aqui. Pra impedir que a gente vá pro espaço. Mas ele não para. Agora eu vou cortar, cortar, como é que se diz? Ele. Pra poder ele apagar e parar de ficar consumindo esse veneno. É mais ou menos por aí. Então, no longo prazo, pode causar esse tipo de problemas aqui. Brain. Aqui no cérebro. Drinking too much can affect your concentration, judgment, mood, and memory. Increase of having a stroke or developing dementia. Então, se você beber muito, você vai diminuindo o poder de concentração, julgamento, memória. E aumenta você ter um stroke, um AVC. Ou você desenvolver demência. Ficar demente. Demente, literalmente. Você quer dizer que a gente chama de demente. Não sei o que. Mas demência é uma doença, né? A mais comum hoje em dia é o Alzheimer, né? O Alzheimer é o mais comum de todas as demências hoje em dia. Então, com isso pode danificar porque o seu coração está trabalhando acelerado. E se ele não tiver uma situação muito boa, com a saúde muito boa, pode até ter um ataque cardíaco. Liver. Esse daqui sofre pra caramba, né? Drinking three to four seven drinks a day increases your risk of developing liver cancer. Então, existe uma relação direta entre câncer no fígado e bebida alcoólica. Então, beber três a quatro drinks, né? Qualquer três a quatro cervejas por dia aumenta a chance de adquirir câncer no fígado. E no longo prazo, also put you at increased risk of cirrhosis, né? Cirrose. Eat death. E aí, a morte, né? A morte é certa. Stomach. Drinking even one to two standard drinks a day increases your risk of stomach and bowel cancer. Então, tomar uma vez ou dois por dia aumenta o seu risco de câncer no estômago ou o câncer no intestino, né? Bow cancer no intestino. Assim como úlceras e estomacais. Incrível. Fertilidade. Fertility. Regular having drinking reduces men's testosterone levels, sperm count and fertility. Então, para o homem aqui, ó. Diminui o nível de testosterona do homem. Diminui a quantidade de esperma e, consequentemente, a fertilidade dele. Para a mulher, drinking too much can affect their periods. Então, para a mulher que bebe muito, afeta o ciclo dela menstrual, né? Então, para vocês terem uma ideia do poder negativo que a bebida alcoólica tem, gente, no nosso sistema. Tá certo? Bom, aqui tem um videozinho, mas, infelizmente, não vou colocar vídeo porque se a gente coloca um vídeo pode, de repente, ser cancelada a conta, né? Então, não vamos usar vídeo. Ok? Então, é isso. Se vocês têm alguém na família que gosta de beber muito, conversem com essa pessoa. Tá certo? Bom, boys and girls, para finalizar, relembrando a todos e a todas da nossa feira americana, que está mais próxima do que nunca, de vocês, se eu não me engano, dia 22, não é isso? Então, hoje, dia 8. Então, a gente tem em torno de 15 dias, mais ou menos. Tem duas semanas, exatamente, na verdade, com uma mega semana de feriados vindo por aí, né? Então, recomendo fortemente que vocês comecem a trabalhar em cima disso pesado. Porque semana que vem, todo mundo vai estar naquela vibe de feriado, vai ser uma semana bem quebradona. E na outra semana, já é a apresentação. Então, assim, eu peço que vocês não deixem para depois, tá bom, boys and girls? Se tiverem alguma dúvida, nossas aulas, né? Como essa aula é na quinta-feira, liberada na quinta-feira de manhã, quinta-feira tarde, às 3h15, a gente se vê. Para homework, estudar essas páginas 59 e 60, ou até reassistir esse vídeo, né? Já que a gente traz mais informações, a gente traz atividades extras, etc e tal. Tá bom? E fazer as atividades da página 39, que se refere ao homework desse conteúdo que a gente viu aqui. Ok? Então, para o mais, é só, boys and girls, desejo a todos. Hoje é quinta, né? Amanhã é sexta. Então, desejo a todos um excelente feriadão aí, né? Vocês têm um feriadão? Então, vamos lá correr atrás de fazer essas coisas aí da Feira Americana, porque daqui a pouco vem outro feriadão aí, né? Então, que é o do Dia dos Professores. Então, vamos lá. Vamos curtir, mas vamos também cuidar da nossa responsabilidade. Alright, boys and girls. Com isso, o Teacher Leo se despede de vocês e desejo a todos um bom feriado. Curtam, divirtam-se, relaxem, descansem, mas voltem ligados na responsabilidade. Ok? Bye!